o livro dos provérbios capítulo 2 versículo 6 porque o senhor quem dá a sabedoria e da sua boca procedem conhecimentos e prudência olha no dia a dia existem algumas coisas muito importantes aparentemente simples mas que são fundamentais para que nós possamos viver bem por exemplo é muito importante você sorrir sorria porque o sorriso ele faz bem para você e faz bem para as pessoas ele contagia ele cativa também reserve um tempo para ler todos os dias um tempo para pensar para trabalhar um momento para se divertir um momento para meditar a palavra de deus para sonhar para amar e para rezar conversar com o senhor dedique alguns instantes para que você possa realmente voltar essa força interior e sentir apreciar aquilo que deus criou que a natureza que você nasceu para ser feliz e a felicidade está tão perto diante dos nossos olhos que às vezes nós não percebemos pense nisso e tome posse e agora aproveite um instante para conversar com o senhor nunca perca esse momento porque é um momento único forte no nosso dia em que você pode abrir o coração para o senhor que está ao teu lado conversa com ele ele está para te ouvir se precisar dar uma pausa aqui e que o senhor te abençoe em nome do pai do filho e do espírito santo amém que você tenha um dia muito abençoado e fica o nosso convite para as 18h30 ao vivo nosso momento de oração em nosso canal do youtube prof. Claudio Silva é fácil de achar 18h30 aguardamos você lá um abraço